A Anastasia vai entrar aqui, está aqui à nossa frente, vai interpretar Maria Lisboa, um tema de David Mourão Ferreira e Alla Woman. Vamos então ouvir e descubram a voz da Mariana. É verina, usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra a caravela, no coração a fregata, na canastra a caravela, no coração a fregata, em vez de corvos no chale, caivotes vêm a impulsar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar, O mar é de conchas o vestido, tem algas na cabeleira, e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira, Venda sonhos e marazia. Tempestade se apergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Venda sonho e marazia, Tempestade se apergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Bom dia, Liliana. Bem-vinda à praça. Obrigada. É uma carreira fulgurante. É, tu estás cá porque a Sónia tem também tido a oportunidade de apresentar a Liliana em outras ocasiões. Sim, em outros projetos musicais, não é? Conta-nos então a sorte que tiveste um dia de cruzares com o Carlos. Foi uma sorte que eu tive, realmente, foi a sorte que eu tive de encontrar o Sr. Carlos Cruz. Estava a cantar na altura no Casinho da Figueira da Foz, e ele viu, como já contou, e olha, agora três semanas na minha vida que estou assim, e está tudo a corrido. Mas como é que eu chego ao Casinho da Figueira para cantar? Ai, como é que eu chego ao Casinho da Figueira? Pois. Porque sou cantanheda e comecei a cantar, e o Casinho da Figueira fica perto de cantanheda, entretanto. Comecei a cantar no Casinho da Figueira, depois fui convidada para entrar num show na altura que estava. Vamos andando. Durante muito tempo estiveste num projeto musical que andou um pouco por todo o país. Exato. E penso que também fora ou fora, ou não chegaram a fazer espetáculos. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixar as senhoras fora da cozinha. Isso também foi um excelente exercício para ti, cantar com regularidade todo aquele repertório, um vasto repertório da canção portuguesa. Exatamente. Foi muito bom. E agora? O que estávamos a cantar no Casinho da Figueira, eu me lembro? Eu estava a cantar no show. Desculpa, não. Desculpe, sim. No show do ano do Casino? Sim. Estava a cantar fado. E foi assim que o Carlos Cruz me descobriu. E de repente a tua vida mudou. Deu uma volta. Deu uma volta, 6 e 80 graus. Vive em Lisboa e... Disco.